Pois não? Você é Simone Marques? Sou eu mesma. Você deseja alguma coisa? Posso entrar? Eu preciso falar com você. Bom... Qual é o seu nome? É que eu não te conheço. Flávia Moreno. Flávia Moreno? Bom... Entra, por favor. Flávia Moreno. Entra. Você é parente do Jorge? Eu sou filha dele. Filha? Ué, mas o Jorge não me disse... Mas você não sabia? Não, eu não sabia. Cínica. Flávia! É isso que você é, sim. Você não passa de uma figarista que tá afim de explorar o meu pai. Quem lhe disse? Pensa que eu não sei. Você veio pra cá só pra explorar o meu pai. Pensa que eu não sei que ele tá te sustentando. Mas quem te falou isso? Ele contou pra minha mãe. O Jorge contou? Contou. Contou, contou tudo. Vem com essa história de artista só pra você aproveitar dele. Pensa que eu não sei que ele tá te sustentando. Ele disse isso? Faz o favor, tá? Pega as suas coisas e some da vida do meu pai. Dá fora. Não, peraí. Você tá enganada. Olha, eu não sabia que o Jorge era casado. Eu não sabia que ele tinha uma filha. Ficarista! 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 O mundo amou! Mas eu não fiz nada. Sai, Ficarista! Saia,ouvica! O Senhor! A gente conversa, é melhor você sair. Vai, vai. Vamos lá. Cadê o raio da mala? Miro, cadê? Cadê o quê? Cadê minha mala, Miro? Ela sei de mala? Não brinca comigo, não. Cadê minha mala? Tô brincando, não, meu irmão. Que mala? Tá procurando a mala? Só sabe onde está? Não diga que eu contei, mas a Fanny pegou. Diz que só entrega quando você pagar o pendura. Meu Deus do céu, eu tenho que falar com essa jararaca agora. Ô, frangote, já tenho candidato pra sua vaga. Bem, eu já vou indo. Eu só vim convidar pra ver a estreia da minha Fátima. Ela estreia num programa de televisão. Vamos conversar com calma, Fanny. Dona, Fanny. Dona. Já disse, pagamento hoje. Grana na minha mão, mala na sua. Caso contrário, o senhor nunca mais verá sua mala. O que eu faço agora? Se deu mal, hein, cumpadi. Se deu mal. Aí, tá vendo? Foi mexer com a vaidade da gordinha, dançou. Vai lá agora. Tem que tomar uma jogada de macho. Ah, rapaz, isso não. Prefiro dormir na rua. Dormir na rua o quê, meu irmão? Ó, já vi que vai sobar pra mim, né? Tudo eu, né, meu irmão? Tu devia me acender uma vela. Eu vou lá, eu levar a coroa na milonga. Mas amanhã não dá, não. Amanhã tu vai ter que te virar. Nada como um bom café pra levantar, amor. Nossa, eu tô abobada, Lúcio. Não dá pra entender o Jorge. A filha do Jorge é meio pancada, né, Simone? Não, mas eu tô com raiva é dele. Ele é que mentiu. Entra. Tem uma novidade pra você. Alguém me telefonou? Não, porque você tava esperando o telefonema? Do meu tio. Que raio de novidade é essa? Um emprego? Vinte pratas por dia. E sem esforço. Tem que ter a paciência. Um emprego sem esforço? Mas que emprego é esse? Guia de cego. Moloro痩! Que era? Ai! O que foi?